Oi gente, nós vamos agora para a nossa última parte da primeira aula sobre a origem e estrutura da Terra e vamos abordar desta vez as esferas internas do nosso planeta. E a estrutura interna da Terra, ela pode ser dividida levando em consideração dois parâmetros, o comportamento físico ou a composição química. Em relação à composição química, nós temos a crosta, que é formada por silicatos aluminosos, o manto, formado por silicatos ferromagnesianos e o núcleo, que é composto de ferro. Em relação ao comportamento físico, nós vamos ter essa divisão aqui, litosfera, com uma espessura média em torno de 100 km, o que não quer dizer que ela tenha sempre 100 km, em alguns locais ela pode atingir até 200, 250 km de espessura, a astenosfera, que vai de 100 a 350 km, a mesosfera, de 350 a quase 2.900, e aí vem o núcleo externo, que é líquido, como eu já falei, 2.900 a 5.140, e finalmente o núcleo interno, solo. Então, a diferença entre a litosfera e a astenosfera é que a litosfera é um sólido elástico, e a astenosfera é um sólido plástico, o que seria isso? O sólido elástico é aquele que quando você coloca uma força sobre ele, por exemplo, essa bola aqui, se eu colocar uma força sobre ela, ela vai deformar. A partir do momento que eu solto, ou seja, que eu tiro a força, ela volta ao formato original dela. Então, isto é um sólido elástico, tá? E a astenosfera é um sólido plástico. Ao contrário do sólido elástico, quando você retira a força, ela permanece, ou ele, o sólido, permanece deformada, tá bom? Então, essa astenosfera, ela também tem uma peculiaridade. Qual é? Ela vive um delicado balanço entre pressão e temperatura. E por isso mesmo, ela pode se fundir parcialmente, originando magma, que vai e atinge a superfície através dos vulcões. Então, grande parte do magma que chega na superfície são produtos dessa fusão parcial da astenosfera, o que não quer dizer que ela seja líquida, ela é um sólido que tende a se fundir, né? É um sólido plástico. É diferente, ok? Depois nós temos a mesosfera, que é caracterizada por um arranjo atômico mais próximo, ou seja, os átomos, eles estão mais compactados, mais juntos uns dos outros, dando uma imensa rigidez para ela. Aí sim, vem o núcleo externo líquido, composto de ferro, e o núcleo interno sólido também composto de ferro. Aqui nós temos uma fatia do nosso planeta mostrando essas esferas internas da Terra e fazendo uma distinção importante. Por exemplo, a crosta, que é uma divisão química, ela varia de 7 a 70 quilômetros de espessura. Já a litosfera, ela tem em torno de 100 quilômetros. Então, enquanto a crosta tem essa linha preta aqui, fininha, a litosfera já pega essa outra faixa um pouco mais clara, tá certo? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque não são sinônimos, litosfera e crosta. Uma é pela divisão química e a outra pelo comportamento físico. E quando a gente for estudar tectônica de placas, vão ser placas litosféricas, ok? Depois vem a estenosfera, que faz parte ainda do manto superior. E aí vem a mesosfera, pela divisão do comportamento físico, e que faz parte do manto inferior. E, por último, o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido, ok? Em relação à abundância dos elementos químicos na Terra, nós temos aqui nessa primeira coluna a abundância dos elementos na Terra como um todo, e aqui só na crosta. Então, observe que aqui nós temos 35% de ferro na Terra como um todo, certo? 30% de oxigênio, silício 15% e magnésio 13%. Esses são os quatro elementos mais abundantes no nosso planeta. Em relação à crosta, que é aquela camada fininha, dividida quimicamente, rica em silicatos aluminosos, olha só, nós temos exatamente o silício, alumínio, o oxigênio, uma maior quantidade, porque o silício exatamente é uma composição entre silício e oxigênio, e só depois aparece o ferro, com 6%. Então, oxigênio 46%, silício 28%, alumínio 8%, ferro 6%. Isso quer dizer o quê? Que a densidade média da crosta é bem menor do que a densidade média da Terra. A densidade da crosta é menor, bem menor, que a densidade média da Terra, já que aqui nós temos 35% de ferro. Isso também mostra para a gente que o fato de ter uma pequena quantidade de ferro aqui na crosta é um indicativo de que há uma maior concentração dele lá no interior da Terra. E nós vimos agora há pouco, né, que o núcleo é composto de ferro, tá? Então, o núcleo vai ser a parte mais densa da Terra, depois vem o manto e depois a crosta, ok? Em relação à abundância dos elementos na crosta da Terra, então, nós temos que, em A aqui, a proporção atômica, né, o oxigênio tem quase 61%, 60,6%, então, e, mas esse mesmo oxigênio em relação ao percentual por volume, ele chega a quase 91%. E o porquê disso? Porque em relação à proporção atômica é 61% e aqui 91% aproximadamente, por causa do tamanho do raio ônico do oxigênio, que é bem maior do que dos outros elementos químicos, que compõem a crosta da Terra. Então, olha só, o silício, o alumínio, o ferro-2, o magnésio, o sódio, o cálcio e o potássio. Então, esses são os raios atômicos, quando chegam no oxigênio, ele tem um aumento significativo. E é por isso que, em termos de percentual por volume, o oxigênio vai chegar a quase 91% da crosta da Terra, certo? Bem, em relação à divisão química da Terra, o que é que se estuda para saber que a Terra realmente tem uma crosta rica em silício e alumínio, um manto rico em silicatos ferro-magnesianos e um núcleo rico em ferro? Um dos parâmetros estudados é o vulcanismo. Essa lava que chega aqui, ela traz parte da informação do magma lá de baixo, quando, por exemplo, a cenosfera se fundiu parcialmente e esse magma subiu até chegar no estágio de vulcanismo. Observem essa simulação, né? Então, nós temos aqui como se o magma estivesse subindo pela Terra, pelo interior da Terra, até chegar na superfície através dos vulcões. Então, essa lava, que é o nome que se dá ao magma quando ele atinge a superfície através dos vulcões, ela vai trazer informações do interior da Terra, ou seja, da região onde ela foi formada. Nesse caso aqui, um choque de placas, a gente vai ver, falar sobre isso numa aula posterior, tá? Um outro material de estudo importantíssimo diz respeito aos meteoritos, né? Então, os meteoritos, a gente já falou aqui, são os corpos rochosos encontrados na Terra, né? Que vêm do espaço. Então, aqui nós temos um meteorito suspenso e esses meteoritos, eles são sumariamente classificados nesses três tipos, né? Os rochosos, o aerólitos, eles constituem 95% dos meteoritos encontrados. Eles são formados normalmente de minerais ferromagnesianos, então, piroxênio, olivina, anfibólio, por exemplo, tá? Quando esses meteoritos rochosos, eles têm essas esferinhas aqui, né? Essas esferas são chamadas de côndrolos e eles são chamados de condritos, tá? Então, grande parte, a maior parte dos meteoritos rochosos encontrados são condritos, né? E uma menor parte são os mares acondritos, que não têm essas esferinhas. Os outros tipos são os sideritos ou metálicos, compostos basicamente de ferro ou uma liga de ferro e níquel, tá? 4% dos meteoritos encontrados são desse tipo. E 1% somente são os siderólitos ou meteoritos mistos. Que são mistos por quê? Porque tem uma parte formada por ferro, como essa, e uma parte formada por minerais, como essa de cá. Apenas 1% dos meteoritos encontrados são esses aí, ok? Bem, e como esses meteoritos entram na atmosfera da Terra? De onde eles vêm? Normalmente eles vêm ou do cinturão de asteroides, que existe entre Marte e Júpiter, ou do cinturão de corpos congelados, além de Netuno. E quando eles adentram na atmosfera da Terra, principalmente passando pela mesasfera, eles vão ionizar, pegar fogo e formar os meteoros ou estrelas cadentes. Observe esse meteoro aqui no Canadá na década de 1970. Em plena luz do dia, né? Todo mundo vendo o meteoro passar. Para se ver um meteoro à luz do dia, é necessário que ele tenha uma grande dimensão. Por sorte, esse aí não se chocou com a Terra, né? Apesar de ter adentrado na atmosfera da Terra, mas a velocidade de deslocamento dele estava tão alta que a força da gravidade não conseguiu puxá-lo para a superfície. Um outro meteoro mais recente, esse aí na Rússia, em 2013, né? Observe que a pessoa estava dirigindo, filmando o trajeto e de repente vai aparecer uma luz rasgando o céu, tá? Então esse aí, de menor dimensão, ele chegou a atingir a superfície, alguns fragmentos dele foram encontrados. Bem, daqueles corpos que vêm de longe, de além Netuno, dos cinturões de corpos congelados, eles passam por Júpiter, que tem uma grande atração gravitacional. Isso faz com que Júpiter, ele seja uma... Sirva de anteparo para os planetas terrestres. Não só para a Terra, mas como também para os demais planetas terrestres. Terrestres, Mercúrio, Vênus e Marte, ok? Aqui é uma simulação de um asteroide, que se ele tiver uma grande dimensão, como por exemplo o que extinguiu os dinossauros, né? Ele vai provocar uma grande catástrofe em todo o planeta. Primeiro, porque o impacto vai ser muito grande, ele vai transferir uma energia térmica para a superfície da Terra imensa, fazendo com que toda a Terra fique aquecida. E depois, a grande quantidade de material jogado na atmosfera vai impedir os raios do Sol, fazendo com que haja essa escuridão, esse período de escuridão total, tá certo? Bem, como eu falei na aula sobre a origem do sistema Terra-Lua, as crateras formadas durante a formação desse sistema, elas não ficaram preservadas na Terra, mas ficaram preservadas na Lua, por conta que lá não tem a mesma atmosfera que tem aqui na Terra, e por conseguinte não tem os processos erosivos que ocorrem aqui na superfície do nosso planeta. Mas, impactos de asteroides mais recentes, como esse aqui do Arizona, certo? Há 49 mil anos atrás, eles ficam perfeitamente preservados. Observem aí, né? Estamos nos direcionando para ele, vai ter uma pessoa aqui, um pesquisador, e agora, para servir de escala, e olha a dimensão dessa cratera, né? Ela tem 200 metros de profundidade e 1.200 metros de diâmetro, e acredita-se que foi um corpo de cerca de 40 metros de diâmetro que formou essa cratera há 49 mil anos atrás, no Arizona, certo? Bem, em relação à divisão física da Terra, quais são os materiais que são estudados? Na verdade, são os dados adquiridos das ondas sísmicas, da propagação das ondas sísmicas. Isso porque, se as ondas sísmicas atravessam corpos homogêneos, elas vão se propagar em linha reta. Mas, se elas se propagam, ou se atravessam corpos heterogêneos, elas vão se propagar, né, refratando em cada camada que passa, seguindo a lei de Snell, aquela lei de Snell que a gente aprende na física, lá do ensino médio, certo? Então, a Terra, obviamente, ela não vai ser um corpo homogêneo, tá? E os principais tipos de ondas de corpo, ou seja, aquelas ondas que trafegam no interior da Terra, são as ondas P, ou ondas primárias, chamadas assim porque são as primeiras que chegam aos sismógrafos, né, que resistam aos terremotos, ou à chegada das ondas sísmicas, e as ondas s, ou ondas secundárias, porque chegam após as ondas P. Nesse gráfico, nós temos, aqui nas ordenadas, a velocidade em quilômetros por segundo, e aqui nas abcissas, a profundidade em quilômetros, tá? Então, observem que o comportamento das ondas P e das ondas S são semelhantes, só as velocidades que vão ser bem diferentes. Por exemplo, aqui tem uma descontinuidade, né, onde a velocidade das ondas P e das ondas S caem bruscamente, depois elas voltam a subir, certo? Agora, a grande diferença vai estar aqui, ó, nessa região, que é quando atinge o núcleo externo. As ondas P, elas vão diminuir bruscamente a sua velocidade, e as ondas S não mais se propagam. Isso é o que nos dá a certeza de que o núcleo externo é líquido, porque as ondas S não se propagam em meios líquidos, ok? E aí, nós temos uma simulação como se fossem vários sísimos ocorrendo, né, Então, cada ponto desse vai propagar uma grande quantidade de ondas sísmicas, e essas ondas sísmicas, elas vão ser sentidas por vários sismógrafos em várias regiões, né, do nosso planeta. Só que, obviamente, não vão ser sentidas em todas, e a gente vai ver o porquê disso. Bom, porque vão ser criadas as chamadas ondas de sombra. O que são essas ondas de sombra? Olha só, aqui é a propagação das ondas P, tá? Então, elas trafegam, refratando aqui e se curvando, tá? E atingindo outras regiões a partir do foco de um terremoto. Essa aqui tangencia o núcleo externo, e essa outra, ela vai, refratando e vai sair nessa posição. De forma que vai ficar uma zona onde essas ondas P não vão ser sentidas. Entre 103 e 143, isso vai variar de autor para autor, alguns falam de 105 a 140 graus, mas o fato é que essa faixa aqui toda da Terra, entre 103 e 143, ou entre 105 e 140, a partir do foco do terremoto, não vão registrar as ondas P. Por isso, são chamadas zonas de sombra das ondas P, tá? E como seriam, ou como são as zonas de sombra das ondas S? Vão ser essas aí, ó. Isso porque nós sabemos que as ondas S, elas não vão se propagar no núcleo externo, pelo fato do núcleo externo ser líquido. Então, toda essa área aqui, ela não vai receber registro das ondas S a partir do foco desse terremoto, certo? Então, por exemplo, as áreas, essas áreas aqui vão ter recepção tanto das ondas P e das ondas S, e por isso mesmo, né, se nós tivermos três sismógrafos aqui em lugares distintos, dá para se calcular onde é o epicentro do terremoto a partir desses sismógrafos. Mas isso é um assunto que nós vamos trabalhar em uma outra aula, certo? E aí, para finalizar, né, esse quadro sintético de propagação das ondas P, que estão em preto, e das ondas S, que estão em vermelho, e mostrando mais uma vez que as ondas S, elas não vão trafegar aqui no núcleo externo, enquanto que as ondas P vão refratar e vão ter sempre aquelas ondas de sombra, né, 105 a 140, ou 103 a 140 e 3 e 145, né, das ondas P, e a partir de 105 ou 103, a depender do autor, toda essa faixa aqui para as ondas S, ok? Bem, finalmente nós chegamos ao término dessa primeira aula, né, que foi a origem de estrutura da Terra, então essa foi a terceira parte dessa aula. Acessem a nossa página no Facebook, facebook.com.br e também inscreva-se no canal do YouTube para poder ter acesso às vidas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula e obrigado pela atenção de vocês. Abraço!